DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo, aí cê gosta né, aí cê gosta né Ela por cima, ela que cura, e por logo tá gostosa Deita a pinha na tua cara, tô ligado que ela é gostosa Só com a xéria que tu pede e não solta, vai novinha que eu falo na titeira Toma cacete, buceta, cacete, buceta, cacete, buceta Toma cacete, buceta, cacete, buceta, cacete, buceta Olha só o que ela faz, depois que ela fuma o dray Ela senta aqui que vai, vai, senta aqui que vai Ela senta aqui que vai, vai, senta aqui que vai Charra dona na onda, ela pede pra botar mais Ela senta aqui que vai, vai, senta aqui que vai Ela senta aqui que vai, vai, senta aqui que vai Ela gosta que coloca, coloca, coloca a bota Faz a posição e pina gostosa Coloca, coloca, bota Faz a posição em pena gostosa DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Ela por cima, ela que cura E boludo, tá gostosa Deita a pia na tua cara Tô ligado que ela é gostosa Já gostei legal do prédio e não solta Vai novinha que é pra noite inteira Toma cacete e buceta, cacete e buceta Olha só o que ela faz Depois que ela fuma o dói Olha só o que ela faz Depois que ela fuma o dói Ela senta aqui que vai Vai, senta aqui que vai Ela senta aqui que vai Vai, senta aqui que vai Charradona na onda Ela pede pra botar mais Ela senta aqui que vai Vai, senta aqui que vai Ela senta aqui que vai Vai, senta aqui que vai Ela gosta que coloca, 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 bota, coloca, 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 bota, faz a posição em pena gostosa. Obrigado.